Bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando mais um vídeo pro canal, domingou, eu e Fabinho em casa Fábio assistindo coisas de jogo na rua, iniciando mais um vlog, vamos ficar coladinhos com a gente Nesse domingo bem especial Gente, nesse momento, são quase meio dia, nós estamos descendo pra poder comprar pão E eu ainda vou preparar marmitas hoje, tenho roupa pra recolher e pra lavar Então vem com a gente nesse domingo, primeira folga do Fábio depois de dois meses trabalhando Todos os domingos, esse é um cara trabalhador Não é possível gente, se ele não ficar rico um dia, não sei né Meu pai ficou rico, meu pai ficou rico Ó, mas eles não trabalhavam no domingo, seu pai trabalhava? Não Nem o meu, o meu trabalhava até sábado, chegava em casa nove horas da noite no sábado, mas o domingo ele tava em casa Então você tem essa vantagem Mas gente, brincadeiras à parte, o Fábio tava trabalhando todos os domingos Dois meses né amor, desde abril E aí era um projeto que eles viram que no domingo não deu muito certo Então hoje ele já não foi trabalhar e eu fico feliz né Porque eu sem TV em casa e sem marido em casa, vocês imaginam o tédio que era Aí hoje eu tô contente, vou até fazer um pudim que ele gosta muito E vou gravando pra vocês tá Gente, chegamos, tomamos café, estava ali de fofoca vendo o vídeo na internet E agora vai pôr uma música pra gente dar uma reagida E eu já vou agora começar o preparo das marmitas Tem que descascar os legumes que nós trouxemos Não pegamos muita coisa não Porque normalmente a gente compra só o que vai usar pra marmita, sabe? Banana, que aqui em casa não pode faltar Trouxemos limão também, pras minhas limonadas Manga, mandioca né, o aipim que eu vou fazer com a carne Cenoura e batata doce Foram os legumes e as frutas que nós trouxemos Manga Nayar Manga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de medida, então você abre ela aqui ó que é a mesma medida de leite claro que antes você vai dar uma raspada aqui que ainda tem leite condensado lá dentro e a gente tem que aproveitar cada gole aí você vai usar essa própria embalagem pra medir o leite então pra uma caixa de leite condensado, vocês vão usar a mesma medida de leite eu quero uma receita maior, vocês vão dobrar tudo duas latas de leite condensado, duas de leite e seis ovos, porque na receita tradicional foi uma caixinha de creme de leite condensado a mesma medida de leite três ovos, e agora minha gente é só bater tudo no liquidificador e já tá pronto a segunda etapa gente, já coloquei aqui ó, a minha forma direto na boquinha do fogão e aí eu jogo açúcar pra fazer a calda, não faça essa calda que as pessoas colocam água não, e dá super certo, só deixa ela derreter e... só pra atrasar o processo ah é? é então, mas eu faço com o processo acelerado e dá tudo certo também derrete super de boa quando ele caramelizar, gente eu gosto de jogar aqui nas laterais tipo untando a forma e depois eu já jogo o pudim aqui que ele vai caramelizando com o próprio calor da forma isso aí a lágrima vai derretendo é aí que a pessoa erra, né? no ponto do caramelo é a pessoa mantendo ele no fogo ele acaba queimando queimando porque se aqui nesse processo você já deixar ele caramelizado bem pretinho ele ainda vai pro forno e vocês tem que lembrar disso e aí queima porque se ele já tá bem escuro aqui ele ainda vai ficar o quê? 40 minutos lá no forno e aí vai dar ruim ficar com gostinho de queimado eu particularmente não gosto então aqui eu fico de olho pra não deixar mesmo depois que a pava fogo ele continua com coisa mesmo sim, porque ele vai tá tudo quente pelando como eu coloquei um pouquinho mais de açúcar pra fazer um... dá pra caramelizar bem aqui as laterais aí tá demorando mais um pouco mas normalmente é bem rapidinho podia uma receita bem tranquila nesse ponto aqui, gente ele já consegue derreter com ele desligado deixando derreter aqui com a própria quentura então como vocês podem ver ele fica bem na cor de caramelo e não queima ó como é que fica linda a calda sem pelotinha nenhuma de açúcar você consegue derreter tudinho e eu não coloco água então assim pra mim aqui dá super certo aqui que eu faço essa é uma parte que vocês tem que ter um pouco de cuidado tá? eu pego aqui coisa que eu já tô acostumada mas vocês cuidado por favor agora é a hora que você faz isso aqui pra caramelizar nas laterais e isso, gente vai ajudar na hora de desenformar o seu pudim acaba que ele não gruda então ele vira bem mais fácil eu não fazia isso não mas depois que eu aprendi que tinha que fazer ele fica um pudim totalmente diferente ó fiz aqui tudo caramelizado nas laterais agora eu só acrescento despejo aqui o produtinho que eu já deixei no lima aqui e eu coloco pra assar em boi maria e é isso quando estiver pronto mostro pra vocês o frango gente ficou assim ó a carne assim o arroz fresquinho a farofinha vou arrumar a nossa comida e as marmitas e já mostro pra vocês você acha que eu devia calma e que eu estou overthinking tudo sobre você e que we're good the way we are mas eu não sei muito sobre você o que você gosta e o que você não é não é é Se inscreva no canal. 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 Acabei tirando o cochilo. Agora que eu reagi, o Fábio também reagiu. Ele tá lá no carro. Não dá pra vocês verem, mas aquela luz ali é ele. Eu tenho que lavar meu cabelo ainda. Porque ele tá imundo. Pra começar a semana, ok. E tenho que fazer as atividades impressas dos meus alunos. Mas, gente. Fiz um pudim ainda, como eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui o resultado. E já vou finalizar esse vlog. E o pudim ficou assim, minha gente. O Fábio desenformou. Colocou aqui no prato. E agora também eu vou aproveitar e guardar as marmitas. Mas é isso, minha gente. Esse foi o meu domingo, né? O nosso domingo na real. Passem o dia produzindo, fazendo as marmitas. Que era o que eu queria muito pra poder me adiantar na semana. Então, mais uma semana se iniciando. Espero ter vocês aqui nos dois vídeos. Vou tentar editar os dois vídeos hoje também. Pra que nessa semana, pelo menos dois vídeos possa ter no canal. Mas já curte, comenta e compartilha pra nossa família crescente. E ainda mais.